Tira-ta-ta-ta Guardas a dor dentro do cor Se alguém decifra o segredo Tira-ta-ta-ta-ta-ta E se picar no teu fundão é seu Tira-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tu lavas no sangue do rei Tu nunca choras ao ver sangue Tu nunca ficas transparente És daquela raça tão rã Canta no olhar o gelo quente Sai ai te atinge o coração Aguenta-te o barco do vento E sentes uma ostilação Defendes-te com uma paixão Com o vento E encarnas tão impunimento A pele do animal do sangue quente Que amassando frio Tu nunca choras ao ver sangue Tu nunca ficas transparente E encarnas tão rã Tu nunca choras ao ver sangue E encarnas tão rã Tu nunca choras ao ver sangue Tu nunca ficas transparente Tu nunca ficas transparente Tu nunca ficas transparente Eies daquela raça tão rã Eies daquela raça tão rã Eies daquela raça tão rã Eres daquela raça tão rã Que tem uma olhada ao gelo quente Sim senhor, muito bem, todos juntos! Tu nunca choras ao recém Tu nunca ficas transparente És a tela da santa morada Que tem uma Henry Gerroquente Gerroquente, ferroquente, ferroquente Gerroquente, ferroquente, ferroquente A��ACK OB ontem a corrigão A melhor tempo feite com os movimentos